Fala pessoal, mais um tutorial. Nesse vídeo eu vou falar sobre o efeito tilt-shift. Bom, esse efeito é reproduzido originalmente com lentes tilt-shift, que são lentes especiais utilizadas na fotografia de arquitetura e também de paisagem. Essas lentes permitem a inclinação e a rotação sem a necessidade de movimentar a câmera ou o tripé. Elas permitem a correção de ângulos, então, por exemplo, na fotografia de arquitetura, alguns prédios ficam com efeito de pirâmide, então essas lentes conseguem corrigir essa distorção e também permitem um total controle da profundidade de campo, independente da abertura do diafragma. Então, é possível ter imagem totalmente nítida, independente do seu plano, e imagens apenas com uma faixa nítida e todo o restante desfocado. E é isso que a gente vai fazer digitalmente, para simular a imagem em miniatura. Esse efeito também é possível ser utilizado em vídeos. Eu vou deixar a descrição aqui de algumas referências para você poder conferir. Não se esqueça também de inscrever no canal e fique ligado nos próximos tutoriais. Para iniciar, vamos duplicar a nossa camada, vamos dar um duplo clique para alterar o nome, então, tilt, shift, vamos no menu, filtro, galeria de desfoques, inclinação, shift. Bom, não confunda aqui no canto superior direito, esses outros desfoques que o Photoshop apresenta. Como a gente está na galeria, ele mostra outras opções. A gente vai utilizar aqui inclinação e shift. A princípio, a gente tem aqui essas linhas pontilhadas, mais próximas das extremidades, indicando a transição do desfoque. E aqui, dentro dessas linhas contínuas, a gente tem a representação da área total de nitidez da nossa imagem. A gente pode posicionar o mouse sobre as linhas, para a gente alterar as áreas de nitidez e desfoque, e também rotacionar. Então, fica aí a seu critério, o estilo de desfoque que você quer. A gente também pode alterar a distorção. Então, repare que a gente tem uma modificação aqui no desfoque. Podemos alterar tanto utilizando a opção de marcar um número específico, um dado específico, ou também, nesse círculo, quando a gente posiciona o mouse aqui, a gente tem a possibilidade de controlar o desfoque nesse controle deslizante. Então, fica aí de acordo com o que você achar melhor. Nesse caso, o nosso objeto não está totalmente centralizado. Então, a gente pode também clicar aqui no centro do controle e arrastar para baixo. Então, a gente tem aqui uma faixa pegando uma parte do campo. Bom, esse é o resultado que eu quero. Vou só dar uma reduzida, na verdade, aqui no desfoque. Está muito forte. Vamos dar um OK. Bom, essa é a aplicação do filtro de desfoque, de inclinação Shift. Se o seu Photoshop não possuir essa opção, pode ficar tranquilo que eu vou explicar mais para frente como utilizar os desfoques e máscaras para ter um resultado também parecido. A gente não vai parar por aqui. A gente vai utilizar mais filtros. Então, eu vou utilizar aqui, ó, menu filtro. A gente vai na opção tornar nítido, tornar nítido. Vou pressionar o CTRL mais para ativar o zoom, para a gente ver aqui a diferença. Vou pressionar o CTRL Z para desfazer. Então, ó, com nitidez, como é que fica muito mais interessante do que sem nitidez. A gente vai pressionar o CTRL U para ativar a opção de mate e saturação. Vou deixar bastante saturado, porque as miniaturas e maquetes, elas são bastante vívidas, né? As cores têm bastante intensidade por causa dos plásticos ou os outros materiais que são utilizados. E por fim, a gente vai utilizar a opção, no menu imagem, ajustes, brilho e contraste. Aumentar um pouquinho o brilho e aumentar também o contraste. Então, agora a gente tem aí, ó, a imagem que parece bastante com uma miniatura. Então, a gente vai deixar de visualizar para a gente ver como era antes e como ficou com as nossas aplicações. Bom, a gente tem uma outra imagem, né? Nesse caso, a gente pode utilizar os filtros antes de utilizar o desfoque. Nesse caso, então, a gente pode duplicar novamente. Tilt shift. Tornar nítido. A gente pode pressionar o CTRL F para habilitar novamente a última aplicação. Então, a gente tem mais um ganho de nitidez. Se ficar muito forte, a gente pode vir no menu editar, atenuar, tornar nítido. Essa opção de atenuar, ela serve também para outras aplicações. Então, se você aplica um filtro P&B ou até mesmo desfoque, a gente pode atenuar utilizando não somente a opacidade, mas também modos de mesclagem. Então, para qualquer tipo de aplicação. Nesse caso, eu reduzi a segunda aplicação de nitidez. Para a gente não ficar com resultado muito forte. Vamos saturar, CTRL U. Colocar 50. A grama ficou bastante, né? Forte. Essa é a nossa intenção. 50 não é um dado como uma regra, então vai de acordo com a sua imagem. Eu coloco aqui porque é o resultado que eu acho que fica legal. Bem parecido com a miniatura. Brilho e contraste. Comentar um pouquinho do contraste. E a gente já sabe, né? Para terminar, a gente pode utilizar filtro, galeria de desfoques, inclinação shift. Então, só vou apenas mostrar como ficaria interessante nessa imagem. Vou dar um OK. E aí, ó. Esse é o resultado final. Fica bem legal, né? Fica bem parecido com a miniatura mesmo. Vou pressionar o CTRL Z para desfazer o desfoque. A gente vai fazer esse desfoque manualmente. Então, eu vou duplicar. E agora, nós vamos na opção filtro, desfoque, desfoque de lente. Photoshop abre esse painel de desfoque de lente. E aí, a gente vai deixar aqui, ó. Bastante desfocado. A gente pode trabalhar com giro também, para ter uma distorção. Vamos dar um OK. Já está interessante. E agora, a gente vai mascarar uma parte da imagem. No caso, uma área lítida. Então, a gente vai utilizar aqui, ó. Terceira opção para mascarar. Na aula de dupla exposição, eu expliquei também como funciona a opção de máscaras. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode ver. Então, nas máscaras, a gente tem aqui a exibição da cor branca. Significa que ela está revelando toda essa miniatura, toda essa imagem. Se a gente precisa deixar apenas uma faixa da imagem nítida, ou seja, a imagem que está por baixo, a gente apenas precisa fazer uma faixa preta. Porque nas máscaras, apenas duas cores funcionam. Preto e branco. Branco para revelar e preto para ocultar. Então, a gente precisa ocultar essa parte aqui, ó, que está desfocada. Então, se a gente não quiser simplesmente utilizar o pincel para não fazer uma faixa que não fique totalmente uniforme, né? Então, a gente pode, por exemplo, criar um gradiente para ter um resultado mais legal. Então, por exemplo, com o pincel, pode ser que não fique tão interessante. Então, eu vou pressionar aqui o Ctrl Z para desfazer. Eu vou pressionar aqui na ferramenta de balde e vou utilizar a ferramenta de gradiente. Aqui em cima, a gente vai escolher um gradiente invertido. A gente precisa de uma faixa na cor preta. Então, eu vou dar um duplo clique aqui. Alterar para branco. A gente precisa de apenas uma faixa na cor preta. Aqui a gente pode também controlar, né, a intensidade de transição. Se a gente clica em qualquer ponto, a gente adiciona uma cor. Se a gente clica na cor e arrasta, Photoshop deletra. Então, a gente quer esse aspecto aqui, ó. Mantém selecionado, o gradiente já está pronto. Então, eu vou definir agora manualmente uma linha de onde eu quero nitidez ou de onde eu quero desfoque. Então, está aí, está perfeito, ó. Aqui a gente tem o desenho, tipo, ah, quero deixar mais nitidez ainda. Então, o controle, nesse caso, é feito com gradiente, né. Caso o seu Photoshop não tenha a opção de inclinação shift. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo tutorial. Um abraço. E aí Tchau, tchau.